Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a Promica Aldo, 6 Cirana e Cirandinha, Instituto Anjos Solidários. A Promica está com muita saudade de vocês, mas por enquanto que estamos longe, a Promica vai cantar com vocês, cantar e dançar, todos juntos. As três músicas, duas da ovelhinha, uma da ovelhinha belinha e outra ovelha muito divertida. E cadê as pintas da onça? Cadê? Vai subir as pintas da onça. Vamos ter que procurar. Vamos lá. Levanta do sofá ou da cadeira e bora escutar a música? Vamos lá escutar a música. O nome dela é Belinha. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. O meu nome é Belinha. O meu nome é Belinha, mas me chamam de Belinha, porque ainda sou tão pequenina. Eu sou Belinha. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. Gosto de brincar. Gosto de brincar. Gosto de pular. E com os meus amigos passear. Gosto de brincar. Gosto de pular. E com os meus amigos passear. Eu sou Belinha. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. Gosto de dançar. Gosto de cantar. Ouvir e contar belas histórias. Gosto de dançar. Gosto de dançar. Gosto de cantar. Gosto de cantar. Ouvir e contar belas histórias. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. Eu sou Belinha. Uma ovelhinha muito esperta. Que legal, né, crianças? A próxima música será de quê? Qual animal? Será que é da ovelha? Ou é da onça pintada? Vamos ver agora. Vamos descobrir tudo, né? Essa é a história da onça Felinda. Ela estava triste porque não tinha nenhuma manchinha. A onça Felinda andava tristinha Porque na sua pele não tinha manchinha A turma se juntou pra ajudar a amiguinha A ideia é pintar manchinha por manchinha Isso mesmo! Manchinha por manchinha Vamos pintar, velinda? Vamos lá? Manchinha por manchinha? Pinta a bolinha Pinta o quadrado A lua e a estrelinha Pinta o coração Pinta a bolinha Pinta o quadrado A lua e a estrelinha E você, vai pintar a onça Felinda de quê? Coração Pinta o coração Pinta o coração A lua e a estrelinha A lua e a estrelinha No pelo da Felinda Agora ela está muito, muito linda Agora todos juntos Coração Pinta o coração Pinta o coração Pinta o quadrado A lua e a estrelinha Agora tenho certeza Que a onça Felinda está muito mais feliz Ah, está muito feliz essa onça Que legal Fizeram o coração Fizeram o quadrado Fizeram a lua, a estrela Uma bolinha No pelo da Felinda Que legal, né? Ela ficou muito bonita Mas o verdadeiro É essas pintas aqui Essas manchas Aí sim É a onça pintada Né? Agora vai ser da outra ovelha Aquela ovelha que eu te contei Que eu falei bem antes para vocês É outra música mais divertida ainda Meme, o velha negra tem alguma lã? Meme, o velha negra tem alguma lã? Sim, senhor, três sacos de mão Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, o velha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Sim, senhor, sim, senhor Bebe, bebe, negra, tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E o caro menino que vive mais além Mé, mé, ovelha negra, tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Que legal que vocês gostaram da música? Gostaram? Você viu a música da ovelhinha Agora você escutou a música da onça-pintada E a música da outra ovelha Que fazia lã Que gostava de fazer lã E distribuía pela população, né? Onde que ela morava Um beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau